A Damantino Tapete Outrora teria sido Formosa Estrela do Mar Agora no chão de areia A Damantino Tapete Dilui-se sob a tutela Da lua cheia implacável Toda gente que transita Por caminho tortuoso Alternado pelas pedras Que separam em seadas Ouvida do que foi dito Na madrugada marítima O que na verdade importa Para qualquer cidadão Na condição retirante É resgatar seus pertences Na espera da condução Que levará toda gente Provavelmente virá Quando for consolidado O chamado amanhecer E então haverá sol quente Tornando bem mais visíveis Os objetos procurados Ninguém falou dos achados E dos perdidos ficaram Alaridos apreensivos Dos que iam para o trabalho Dos que voltavam para casa E dos que estavam com fome E aqueles que de cachaça Tinham sede permanente Perderam-se por vielas Inavidadas e escuras Dançando feitos espantalhos Cânticos indecifráveis E aí 없। E aí E aí E aí E aí